É o MT, o mais louco de ressaltar É o gelado, o vento e fria É o gelado na batida Tão de plantão monitorando, pegando a visão do muro Patricinha sobe e desce pra sentar com os criminosos Ela se sente atraída no espirrador do espalho E tá de groque na cintura e o fuzil adaptado Eu com o Dê toma filha da puta, eu com o DJ toma filha da puta Sequência de palma gerendo a puxada de cabelo que tá para puta Eu de gloque, roço nela e ela fica a bota Elas gostam e sentem a tração dos menor que tá no plantão Elas gostam e sentem a tração dos menor que tá no plantão Pega, 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 pega Desce pra praia, você é suas amiguinhas Passavam na parede, deixam o bonde perna Eu de gloque, roço nela e ela fica a bota Eu com o Dê toma filha da puta, eu com o DJ toma filha da puta Sucessada, sucessada, consegue ser batopada Elas gostam e sentem a tração dos menor que tá no plantão Que come forte a bucetia e ainda toma condição Ainda toma condição Gelado no beat, você me quer, eu sou toda sua Mas é o encontro de MCs, sucesso com a mulherada Sucesso com a mulherada Tô de plantão monitorando, pegando a visão do morro Patricinha sobe e desce pra sentar com os criminosos Ela se sente atraída no espirrador do espado E tá de gloque na cintura e o fuzil adaptado Eu com o Dê toma filha da puta, eu com o DJ toma filha da puta Sequência de palma, serena, puxa de cabelo que tá para pô Eu de gloque, roço nela e ela fica a bota Elas gostam e sentem a tração dos menor que tá no plantão Elas gostam e sentem a tração dos menor que tá no plantão Pega, 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 pega Desce pra praia, você e essas amiguinhas Desce pra mão na parede, deixa o bonde pera Eu de gloque, roço nela e ela fica a bota Eu com o Dê toma filha da puta, eu com o DJ toma filha da puta Sucessada, sucessada, sucegue, cê bata o pau Elas gostam e sentem a tração dos menor que tá no plantão Que come forte a bucete e ainda toma condição E ainda toma condição Gelado no beat, você me quer, eu sou toda sua Mas é o encontro de MCs, sucesso com a mulherada Sucesso com a mulherada O que é o encontro de MCs?